Agora eu acho, velho, não sei não, eu vou lhe falar uma coisa aqui, não fique bravo não, fique bravo não. Mas eu acho que você não vai aguentar a porrada de Maninho Manal do Cangaça não, Maninho Manal do Cangaça, nesse encontro, vai lhe esbagaçar, velho. Eu acho que ele vai lhe esbagaçar. Maninho Manal, Maninho Manal, disse que você é isso e aquilo, você não é de nada, cara. A hora que você é cheio de valentia, qualquer coisa, quer ficar aí um facão, pinga-se para atirar nos outros, cortar os outros, na hora que você plantar um, ele pega e pula a abertura, ele deu um monte de porrada, que largar você mole, nunca mais você dá uma valentia, você vai ficar pianinho, igual um pintinho de galinha, entendeu? Então se prepara, Maninho, é isso aí, galera. Se prepara que nós estamos chegando aí, viu, Maninho Manal, para nós deixar esse papo reto aí. É isso aí, galera, compartilha aí, mexe no dedo e já já tem mais vídeo novo aí com chumbeiro do Nordeste, pense no cabra valente. É isso aí, galera. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Vamos lá.